Alô, alô, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar o pessoal começar a chegar, para a gente começar a bater um papo. E eu queria pedir o primeiro favor a vocês, é saber se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo. Se tiver tudo legal, dá um joinha aí, para eu saber se está tudo bem com o áudio, por gentileza. Vamos lá, tem uma galera que está chegando aqui, está acenando, dedo no coraçãozinho. Valeu, Emerson. Obrigado, Fernanda, pelo retorno, valeu, Luciano. Quem for chegando, dá o joinha aí, vai avisando o pessoal aí, vai convidando mais gente, vai dando o dedinho aí no coraçãozinho, para a gente poder começar o bate-papo da live de hoje, que a gente vai conversar sobre o entendimento, que já tinha saído no HC do STJ, no final do ano passado, e aí, esse ano, já teve aí um outro HC, que isso é de julgamento, gerou a consolidação do entendimento relacionado aqui ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que, consequentemente, reverbera também na lei de crimes hediondos, beleza? Boa noite, meu chará Renato aí chegou, seja bem-vindo. Quem não me conhece, sou o professor Renato Fazio, do Jus 21, de legislação penal especial. E aí, em razão dessa modificação recente aí, desse firmamento aí de tese, aí a gente vem aqui bater um papo com vocês, e aí a primeira coisa que eu queria logo, de cara, deixá-los ciente, é que quem está para fazer concurso, que já se inscreveu e está estudando para algum concurso de carreira policial, ou OAB, segunda fase, ou algo do tipo, se o seu edital é anterior à alteração, fica tranquilo, porque não pode ser cobrado para você, caso o examinador queira te cobrar uma questão, uma luz do STJ, responda, né? E aí, conforme entendimento, ele só vai poder te cobrar isso depois, tá certo? Em que você, ao se inscrever no novo concurso, isso possa te ser cobrado. Mas, os editais anteriores a essa sentença, essa solidificação desse entendimento, que por enquanto se confirma, né? Que é o alvo do nosso bate-papo. Vocês fiquem tranquilos em relação aos concursos que estão mais próximos, caso algum de vocês vá fazer. Beleza? Pois bem, quem quiser fazer qualquer pergunta, fique à vontade, tá? Mas aí, vamos lá, tecer aqui os comentários iniciais e fazer as introduções relacionadas à Lei 8.072, de 1990, a Lei de Crimes Ediondos. A Lei de Crimes Ediondos, ela surge em razão de uma necessidade, de um combate, de uma perspectiva, dentro de uma ótica relacionada à necessidade de endurecimento ou de um tratamento diferenciado em relação a alguns crimes em espécie. Ou seja, o legislador, evidentemente, quando ele vai dar um tratamento diferente, você pode perceber que a Lei 8.072, ela não cria tipos penais novos. Ela apenas rotula. Ela coloca um rotulo, ela coloca uma etiqueta diferente. Quando você chega, por exemplo, numa loja e você quer procurar promoções, você vai ver que a etiqueta da roupa está diferente para destacar o preço dela. Quando você olha para a Lei 8.072, se você pesquisar a lei na sua originalidade, você vai perceber que a quantidade de crimes, dos crimes previstos na lei originariamente, você tinha uma quantidade mais reduzida. Você tinha o latrocínio, você tinha a extorsão mediante sequestro, você tinha o estupro, você tinha o atentado violento ao pudor, que na época, em 1990, o artigo 214 do Código Penal ainda era vigente. Você tinha a epidemia com resultado morte, você tinha o envenenamento de água potável, você tinha o envenenamento de substância alimentícia ou medicinal, que eram tipos penais que vigoravam a época. A lei é de 1990. Alterações foram feitas ao longo das últimas décadas. E aí você tem no artigo 1º um rol considerado taxativo, ou seja, para eu aplicar consequências mais gravosas aos tipos penais que estão tipificados, que estão relacionados no artigo 1º aqui da Lei 8.072, você não pode aplicar outro por analogia, você tem que aplicar tal qual e aqui está listado. E aí, respondendo a colocação do meu xará aqui em Renato, sim, para as provas que vão ter agora no dia 21 de fevereiro, nas provas de 14 de março, nas provas de 21 de março, nas provas de 7 de março, que terão também. Então, nas provas vindouras, não poderá ser cobrado esse novo entendimento. Porque acredito eu que essas provas já estão prontas, impressas, prontas para serem distribuídas. Então, meu xará que fez a pergunta aí, fica tranquilo em relação a isso. E aí, dando continuidade, o rol contido aqui, porque o sistema adotado no nosso ordenamento jurídico é o sistema normativo, é o sistema legal, ou seja, para eu considerar que um crime, que já é uma conduta que o legislador considera pior do que outras condutas, para eu considerar que esse crime precisa de um tratamento ainda mais severo, previsto no artigo 2º da Lei nº 8.072, esse crime tem que estar listado no artigo 1º. Qualquer outra conduta não listada aqui não deve ser considerada adionda. Agora, você sabe que no artigo 2º há crimes que são equiparados a crimes adiondos. Equiparado significa que eu posso dar o mesmo tratamento, e assim o darei. Porém, não é, para fins legais, considerado adiondo o crime equiparado. Ele é equiparado, ele é comparado a... Ele será tratado de igual forma. E aí, com as alterações mais recentes, evidentemente promovidas pela Lei nº 13.964, de 2019, ou seja, o pacote anticrime, você vai ter um rol de crimes, está certo, previstos no artigo 1º, que vai no inciso 1, no inciso 1A, no inciso 2, que você vai ter o roubo, aí você vai ter a linha A e B e C, você vai ter diversos incisos, até o inciso 9, e aí você vai ter o parágrafo único. No parágrafo único, na antiga redação do parágrafo único, você tinha no parágrafo único, na redação original, apenas a considerar como também crime adiondo, o crime de genocídio contido lá na Lei de 1956, certo, tentado ou consumado. Essa redação do parágrafo único, inclusive, ela se torna desnecessária, por quê? Porque no artigo 1º, no CAPT, você já tem que os crimes que vão estar listados neste artigo, eles são considerados adiondo, sejam eles consumados ou tentados. Então, não precisava repetir no parágrafo único. E aí, a Lei nº 13.497, de 2017, resolveu incluir também o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E aí, ao incluir o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, abriu-se, à época, alguns questionamentos. Por quê? Porque da forma em que foi incluída a redação, aí gerou-se algumas debates doutrinários e jurisprudenciais e alguns entendimentos deles foram sedimentados. Por quê? Pelo seguinte, vamos lá. Quando houve a inclusão pela Lei de 2017, do artigo 16, então, o legislador mencionou posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Só que, quando você vai para o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, o artigo 16, ele possui mais verbos do que possuir e portar. Ele tem possuir, ele tem portar, ele tem deter, ele tem fornecer, ele tem receber, ele tem ter em depósito, ele tem transportar, ceder, ainda que gratuitamente. Ou seja, a quantidade de verbos contidas no artigo 16 é maior do que foi incluso a época de 2017. Só que, se você parar para perceber também, o nome Iuris, ou seja, o nome do dispositivo no Estatuto do Desarmamento, quando você, antes de acessar o texto do capo do artigo 16, e o seguinte, e eu ainda estou no capo, você vai ver que o nome Iuris do artigo 16 é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ou seja, o legislador, ao incluir na lei de crimes hediondos, ele apenas repetiu, ele reproduziu o nome Iuris no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 1072, lá em 2017. E aí, nesse entendimento, a doutrina e a jurisprudência, ao se debruçar sobre o parágrafo 1º e os seus incisos do artigo 16 também, veio se perguntar justamente o seguinte, quando o legislador cita o artigo 16, deve ser incluído todos os dispositivos do artigo 16, inclusive todos os verbos, e a resposta foi sim. A doutrina e a jurisprudência, que era o artigo 16 na sua integralidade, até mesmo porque, na Lei nº 8.072, de 1990, quando o legislador coloca o nome Iuris do artigo 16, ele cita o artigo 16. E, ao citar o artigo 16, seria o artigo 16 na sua totalidade. Então, ficou entendido e resolvido em que, com a disposição da forma em que foi colocado na lei de crimes hediondos, passaria a se incluir todo o texto do artigo 16. E o crime, que você, quando vai para o parágrafo 1º do artigo 16, você vai ter os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acréscimos de condutas, e, nesses acréscimos de condutas, você vai ter a supressão, a alteração, de numeração, ou qualquer sinal de identificador de arma de fogo ou artefato. E aí, perceba o seguinte, quando você fala de supressão, de alteração da numeração que identifique a arma, no texto do inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 16, fala de arma, não fala de arma de fogo de uso restrito. Assim sendo, veio uma nova discussão. A arma, aqui prevista no inciso 1, é qualquer arma de fogo, ou seja, a arma de fogo de uso permitido, e a arma de fogo de uso restrito. E isso se entendeu, que de igual forma, o termo é maior, é mais abrangente, então também se incluiria de igual forma, o contido Solange está me dizendo que está travando. Galera, como é que está aí para vocês? Me digam aí, por favor. Eu dei uma pausa aqui na minha fala para saber se está tudo certo. Me dê um ok, um joinha, coloco o dedo no coraçãozinho, vão curtindo aí, por favor. E me dê um feedback de retorno para eu saber se está tudo bem, se está tudo certo. E aí, pessoal? Bom, beleza, a galera está dando um ok aqui, então vou continuar. Então vejam, de igual forma, certo? Quando você vai para os dispositivos seguintes do parágrafo primeiro, certo? Você vai identificar que, nas citações contidas no inciso 2, como modificar as características de arma de fogo, como no inciso 4, adquirir, transportar, fornecer arma de fogo, com numeração, marca ou qualquer sinal de identificação, raspado, suprimido, adulterado. Ou seja, no inciso 1 é quem adultera a marca identificadora da arma de fogo. No inciso 4 é, de alguma forma, quem porta, quem adquire, quem transporta, quem fornece a arma de fogo, com a numeração adulterada ou raspada. Então perceba que o termo arma de fogo contido nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 16 não faz menção ao termo arma de fogo de uso restrito ou proibido. Desarma de fogo. Ou seja, abre o leque. Então se inclui arma de fogo de uso permitido nos dispositivos do parágrafo primeiro. Beleza? Beleza. Assim sendo, à luz do que foi editado, incluso no artigo 16, na época do Estatuto E, quando, doutores e doutoras, foi incluso em 2017, no Hall de Crimes Ediondos, o artigo 16, Então passou a se entender que a inclusão do artigo 16 se dava não só do seu capto e todos os seus verbos, de um crime que tem uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, mas a inclusão do parágrafo primeiro e de todos os seus dispositivos também. Assim sendo, passa a ser considerado, dentro do parágrafo único, de igual forma, crime adiondo, você possuir, deter, transportar, ter consigo, ter em depósito, receber arma de fogo de uso restrito. Mas, acrescente-se também o parágrafo primeiro, porque você tem a conduta equiparada do parágrafo primeiro do artigo 16. Então, suprimir ou alterar a marca de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, Ediondo, modificar as características da arma de fogo de uso permitido para torná-la equivalente à de uso proibido ou restrito, do inciso 2 do parágrafo primeiro, Ediondo. Isso eu estou falando à luz de 2017, porque eu vou falar da decisão mais recente do STJ, que é o motivo da nossa live, certo? Então, possuir a arma, deter a arma, fabricar ou artefato explosivo, você possuir e fornecer arma de fogo com numeração ou qualquer tipo de identificação raspada, vender, entregar, fornecer arma de fogo para criança ou adolescente, e esse inciso 5 do parágrafo primeiro do artigo 16, inclusive, derroga parcialmente o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No inciso 6, você tem no parágrafo primeiro, produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização ou adulterar qualquer tipo de munição ou explosivo. Então, você tem condutas aqui equiparadas. Então, veja, aqui, neste hall, como eu disse, e não custa reforçar, inclui-se armas de fogo de uso permitido e de uso restrito. Pois bem, eis que vem o STJ, está certo? E aí, o STJ, ele firma uma tese sobre a hediondez da posse ou do porte de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada. Certo? Renato, veja, o que você está colocando para mim agora já é uma outra situação. Tá? Que situação seria? Renato, aqui está trazendo a situação de um indivíduo que pratica um homicídio, e o homicídio simples, desde que seja atividade típica de grupo ou esquadrão de extermínio, ainda que praticado por um deles, ou em todas as qualificadoras previstas do parágrafo segundo do artigo C-21, são considerados hediondos. Tá? Isso está onde? Artigo 1º, inciso 1 da lei de crimes hediondos. Então, o crime já é hediondo. Se foi praticado com uma arma de fogo, seja ela raspada ou não, a numeração, Renato, o crime praticado pelo agente, ele já é hediondo. Tá? Então, o crime, por si só, praticado pelo exemplo que você deu, o agente já vai responder pela conduta hediondo. E outra coisa, o fato de possuir uma arma de fogo para a prática do homicídio, o crime, enfim, absorve o crime meio. Tá? Se dentro do mesmo contexto o fato, com a aquisição da arma, a posse da arma, se deu para a prática do homicídio, você vai ter o crime fim absorvendo o crime meio. Beleza? Porque a aquisição da arma, né, pode se ter interino, inclusive, como atos preparatórios. Esse ato preparatório, por si só, já é considerado uma conduta criminosa. É. Porém, se foi para a prática do homicídio, então, o crime fim absorve o crime meio. Ok? Ok? Sanada a dúvida. Se qualquer dúvida permanecer, me avise, que aí eu tento esclarecer da melhor forma possível. Tranquilo? E aí, vamos lá. Né? Então, vejam. O STJ, quando foi... no final de 2020, tá, ele firmou uma tese sobre a hediondez do porte ou poste arma de fogo de uso permitido, né, com a numeração raspada. Então, houve uma decisão pela sexta turma do STJ, né, ao afirmar que quando o agente, né, se ele possui ou se ele porta arma de fogo de uso permitido, e eu vou repetir, se a arma de fogo for de uso permitido, tá, então, a arma de fogo de uso permitido, com a numeração raspada, ela perde a sua característica de hediondez. Ou seja, o STJ, ele tá retirando o rótulo, tá, ao retirar esse rótulo de hediondo, tá, ele deixa de considerar essa conduta, e o que é que isso vai importar? Vai importar no seguinte, veja, você vai olhar pro artigo 2º da Lei 8.072, e quem tá chegando agora, Dani, seja muito bem-vinda. Eita, Dani lá do... que era do juiz. Boa noite, Dani, tudo bom? Seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Boa noite, senhorita Rayana Melo, seja bem-vinda também. Vamos lá. E meu patrão Renato aqui, meu xará, me disse que a pergunta tava respondida, tava tudo certo, tava tudo ok. Massa, beleza. Pois bem, então, veja, quando o STJ, já em... em... dezembro do ano passado, tá, ele já tinha, né, firmado o entendimento de dizer, olha, né, a hediondez do porte, o posse de arma, com numeração raspada, se a arma for de uso permitido, eu tô retirando esse rótulo de hediondo. Se eu retiro esse rótulo de hediondo, então, o artigo 2º da lei de crimes hediondos não poderá mais ser aplicável, né, ou seja, a vedação de anistia, graça e indulto, ela não pode ser mais aplicada a esse caso concreto, ou seja, né, se a arma de numeração raspada for, tá, de uso permitido, o agente, ele vai responder pelo crime correspondente, porém, as consequências previstas no artigo 2º da lei 8.072 não se aplicará. Então, não se aplicará, né, a vedação, ou seja, se não se aplica a vedação, é porque o agente terá direito a anistia, graça e indulto, a possibilidade de fiança, tá, a ideia de progressão de regime vai obedecer, né, os novos critérios do estatuto, né, perdão, da lei de execução penal no artigo 112 com a alteração da, do pacote anticrime da lei 13.964 de 2019 vai, tá, então, você vai lá, as progressões que podem ser de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% ou 70%, porque agora o artigo 112 da LEP, ele não é mais regido por fração, ou seja, não existe mais a progressão de regime por um sexto, tá, e a progressão de regime que vigorava, tá, até a lei 13.964 entrar em vigor era 2 quintos e 3 quintos, era o que vigorava, era o parágrafo 2º do artigo 2º da lei 8.072 que foi revogado pelo pacote anticrime, ou seja, tudo que tiver relação à progressão de regime, você tem que ir para a nova redação do artigo 112 da lei de execução penal, tranquilo? Então, é isso que você vai fazer. E, se você agora não está mais diante de um crime hediondo e o crime, ele não foi, ele não foi praticado dentro das caracteres previstos do artigo 112, então, você vai ter uma progressão natural ao tipo de delito, chegou uma pergunta aqui, Mari Martins chegou também aqui na live com muita honra, minha amiga de direito tributário que está aqui, eu estou devendo a ela uma live para a gente continuar conversando sobre crimes contra a ordem tributária prevista na lei 8.137 de 90 e a gente vai agendar isso nos perfis pessoais da gente, mas vamos lá. Renato está perguntando a progressão no caso de reincidência permanece? Renato, todo agente que vai cumprir uma pena privativa de liberdade ele tem direito à progressão de regime. Agora, o quântum da progressão você tem agora a nova escala dividida no artigo 112. Como eu não lembro agora exatamente cada circunstância, a ideia principal contida hoje no artigo 112 da lei de execução penal, você tem o que? Você tem que levar em consideração se o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, você tem que levar em consideração se houve resultado morte, você tem que levar em consideração se o agente era ou não pertencente à organização criminosa, certo? E aí, em razão desses três principais fatores é que você pode ter a necessidade de cumprir um maior tempo de pena para poder progredir. Agora, se o crime foi sim violência ou grave ameaça, se o indivíduo não estava envolvido com organizações criminosas, o fator da incidência gera um fator de progressão um pouco maior, gera, tá certo? Mas, aí eu teria que lembrar agora de cabeça, mas eu não lembro exatamente qual seria o fator aplicável aqui, o contexto, tá? Porque, de novo, o artigo 112 de hoje ele é muito maior do que ele era até o pacote anticrime entrar em vigor. Tranquilo? Pois bem, feito aí esse adendo sobre a lei de execução penal, tá? Então, nos casos aqui contidos das consequências que se aplicam aos indivíduos que praticam crimes hediondos partindo do princípio que o artigo segundo da lei de crimes hediondos, a lei 8.072, tá? deverá ser aplicado aos crimes considerados hediondos ou equiparados a hediondos, certo? O STJ retirou essa etiqueta, esse rótulo de crime hediondo da posse ou do porte de arma de uso permitido com a numeração raspada, adulterada, certo? Então, é só nessa hipótese. Renato, então, quer dizer que nas demais hipóteses contidas nos incisos 2, 3, 4, 5, em que há o contexto aqui. Se arma for de uso permitido, eu também devo estender sobre a retirada desse rótulo? Não. Ainda entendemos que não, tá? E aí, veja, vou reprisar o que eu disse há pouco. Já havia uma decisão dessa no final do ano, tá? Quando foi? Agora, mais recentemente, ou seja, a decisão foi dia 9 de fevereiro, houve um debate e aí, nesse debate, a relatora do STJ, a senhora Laurita Vaz, ela afirmou e reafirmou, e aí eu vou dizer os números dos dois HCs, o HC de dezembro e o HC agora de fevereiro, ela solidificou a imposição de que, dado o contexto, dado o contexto, em razão da arma ser de uso permitido, não será considerado hediondo, tá? E aí, o HC, perdão, o HC de dezembro é o HC, eu anotei aqui nos meus alfarrábios, né? O HC é o 525249, né? 525249 foi o HC de dezembro e esse HC que foi julgado agora, né? Em fevereiro é o HC 575933, HC 575933, tá? Foi o HC mais recente, tá? Então, é, as alterações promovidas, tá? E a Erika aqui, Portela, tá dando um help, ela tá colocando justamente o que tá lá, previsto no artigo 112, na nova redação, né? Se o crime hediondo e o réu é primário, é 40% do cumprimento de pena, se hediondo com resultado morte e primário, 50%, e aí, na medida em que você vai acrescentando características que tornam pior aí a conduta do agente, você vai pra 60% e 70%. Mas, né? Como eu disse, o STJ tirou o rótulo da hediondez, da posse ou do porte de arma com a numeração raspada, se a arma for de uso permitido ou restrito, tá? Então, a amiga Erika que tá colocando aqui, tá? Todos esses graus de progressão, eles não vão se aplicar especificamente se a arma com a numeração raspada, o agente com posse ou com porte dela, tá? Seja ela de uso permitido, não é mais considerado hediondo. Então, essas consequências não vão se aplicar a esse agente. Beleza? E, de novo, agradeço aí a Erika por ter colocado aqui alguns dos dispositivos contidos aí no artigo 112, né? Da lei de execução penal. Beleza? Então, vejam, ao passar a considerar isso, né? Inclusive, com a redação nova do pacote anticrime, né? O legislador, ele dá um passo à frente com o pacote anticrime e de levar em consideração, inclusive, e aí é bom eu fazer essa observação, ao incluir o artigo 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento que você tem um comércio ilegal ou tráfico internacional de arma de fogo, tá? E passa a ser considerado hediondo também. Coisa que, desde 2017, quando foi incluído o artigo 16, a doutrina e a jurisprudência já meio que ficou assim, mas por que não, né? os demais delitos. Mas, de novo, o nosso sistema é o sistema legal, tá? E por ser o sistema legal, o rol contido no artigo 1º ele é taxativo e o juiz, ao julgar a causa concreta, ele não pode dar qualquer adendo para acréscimo, para benefício, beleza. Professor, oi, a partir desse entendimento do STJ, portanto, o princípio da retroatividade penal, beleza, tá? Então, tudo aquilo que é benéfico pode retroagir, tá? Então, isso pode ser usado como argumento futuro para novos pedidos, pode. Agora, você sabe que isso não tem uma força vinculante, se fosse, por exemplo, o STF determinando através de súmula ou através até de uma súmula vinculante, tá? Mas, você já tem um precedente forte, né? solidificado através dessa segunda decisão, que agora o STJ entende dessa forma, tá? E aí a Erika está perguntando, e sobre arma branca? Erika, veja só, o contexto da lei 10.826, tá? de 2003, só trata de arma de fogo, certo? No que diz respeito à arma branca, como uma faca, uma daga, um punhal, você tem uma contravenção contida no artigo 19 da lei de contravenções penais, certo? Que vigora ainda, né? Porque a parte que tomava conta, né? Ou, porque lá o termo é arma, né? O que trata de arma de fogo, tudo que tiver relação à arma de fogo, estatuto do desarmamento. Não foi arma de fogo, tá? Ou seja, uma arma que você tem a possibilidade de uma reação pela explosão, pela expulsão de gases quentes de um projétil direcionado e apontado ou que pode ser direcionado a uma determinada direção, tá? Você tem aí uma arma de fogo, ok? Então, é nessa linha que vossas excelências têm que entender. Tranquilo? Mas, foi excelente a pergunta. E aí, o amigo aqui W Sangnet tá perguntando a lei anticrime vai vir carregado na OAB. Meu patrão é o seguinte, desde 23 de janeiro de 2020 que a lei está em vigor. Como a gente teve aí um exame de ordem número 31 sobre Estado durante o ano de 2020 por inteiro, que foi aplicado agora recentemente, né? O exame 32, 33, eles já podem cobrar, né? todas as alterações promovidas pelo pacote anticrime sem dó e nem piedade de vocês que vão fazer prova. Então, professor, a parte penal, a examinadora, a FGV, pode cobrar? Sem menor sombra de dúvida. Se vai ou não, aí eu peço para que você, Sangnet, observe o padrão da FGV das últimas provas. Por quê? Porque a legislação penal especial, ela acaba caindo dentro do contexto de algumas questões em que dentro da história, né? Você vai ter aí a possibilidade, por exemplo, de um latrocínio. Então, crimes contra o patrimônio, o próprio homicídio citado aqui pelo meu xará Renato, né? São crimes que geralmente chamam mais a atenção da banca para serem cobrados. Aí você vai ter lá a teoria geral do crime, envolvendo a questão e pode ter uma alteração aí promovida pelo pacote em crime, tá? Então, de novo, o rol de crimes hediondos do artigo 1º, ele ficou até melhor organizado, embora tenham algumas falhas, tá certo? Contidas aqui no rol do artigo 1º da lei 8.072, mas sim, pode ser cobrado a dar com cano de ferro, tá certo? Nas próximas provas de exame de ordem e com certeza, tá? Até mesmo porque os editais das provas de polícia civil que estão saindo, a parte de legislação penal especial, ela está vindo com muitas normas, tá? Mas tem aquelas que habitualmente são aquelas que são mais cobradas pelas bancas e a lei de crimes hediondos é uma delas, o estatuto de desarmamento, com certeza, tá? Então, para um edital novo, essa decisão do STJ, tá? Ele pode ser cobrado tranquilamente numa questão que, por exemplo, traga um caso concreto e diga à luz do entendimento do STJ, contando a história de um indivíduo que foi abordado, capturado, né? E aí, ao ser capturado, né? Em razão aí de estar portando, trazendo consigo uma arma, né? de uso permitido e aí vai citar o calibre da arma, mas citar o calibre da arma, né? A questão tem que dizer que é uma arma de uso permitido para você, tá? E aí, ao dizer isso, você já sabe, bom, é arma de uso permitido, tá? Com a numeração raspada, o indivíduo foi preso, condenado e julgado, aí as consequências podem ser aplicadas a do artigo 2º da lei 8.072, resposta não, se a pergunta for à luz do entendimento mais recente dos tribunais superiores, leia-se STJ. Cleo Camargo fez aqui uma colocação que houve uma alteração em 2018, no artigo 157, e o roubo circunstanciado por arma de fogo, né? Ele passa a deixar de ter a causa de aumento de pena prevista lá no artigo 157, no parágrafo 2º, depois tem um parágrafo 2º A, e aí, ao deixar de considerar arma de fogo, você, evidentemente, entre os anos de 2018 até 2019, houveram aí vários pedidos para redução de pena, para levar em consideração apenas a pena do capto do artigo 157. Mas veio 2019, né? O pacote anticrime, né? Veio aí uma nova alteração e a partir de janeiro de 2020, entrando em vigor e passando a produzir efeitos, então, dali para frente, passa a se considerar novamente, né? A arma de fogo, né? Para fins de majoração, e aí, inclusive, há uma diferença no artigo 157, se a arma de fogo for de uso permitido ou se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, aconselho que também, dado aí a provocação do amigo Cléo Camargo, que vocês também se liguem nesse ponto, beleza? Bom, então vejam, o bate-papo da gente era justamente para eu contextualizar a decisão do STJ na luz da lei 8.072 e na luz da lei 10.826 de 2003, fornecendo o contexto para vocês, tá certo? Eu acho que ajuda a entender, e simplesmente você vê a notícia, a gente divulga nas redes sociais, quem não me segue que está me assistindo, vá lá, professor Renato Fazio, eu tenho o meu perfil aqui do Instagram, tá? Então passe a me seguir porque farei outras lives aí no meu perfil, certo? E aí, dentro do contexto, galera, a galera do JUS me chamou, Giovanni, que inclusive, eu acho que devia estar fazendo uma live há pouco, ou não sei se está fazendo alguma live agora, acho que ele fez uma live mais cedo, de 7 horas da noite, meu patrão, Giovanni, ele disse, Fágio, vamos conversar aí sobre essa nova decisão, aí eu disse, vamos nessa, e aí ele pediu para eu marcar, marquei, estou vindo hoje conversar com vocês, certo? Então assim, o contexto da decisão envolve justamente o entendimento do porte ou da posse da arma de fogo, e aí, em razão disso, o entendimento passa a tratar desta forma daqui para frente a luz do STJ. Minha aluna aqui, cadê? Tem uma aluna minha aqui, Fraia, vai, eu vou deixar salvo a live aqui, tá? Não se preocupe, Renato Fágio, F-A-Z-I-O, deixa eu escrever aqui para vocês, vai ficar salvo, pronto, coloquei aí o meu perfil para o Elias que perguntou e para a Beth que perguntou também, beleza? Opa, Diego, obrigado, então, galera, assim, dentro do contexto dos pontos que a gente levantou, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a crime Zé de Onze, em relação aqui ao que a gente abordou da decisão do STJ, propriamente dito, né? Porque aí, de novo, houve uma solidificação do que a ministra Laurita Vaz decidiu, né? E aí, especificamente, agora em fevereiro a gente tem a confirmação dessa decisão, beleza? O meu xará está perguntando alguma dica especial para a prova de Delta domingo. Meu patrão, vejam, é o que eu digo a todos os alunos, né? Porque aqui teve alguns alunos que fizeram algumas observações relacionadas ao AB e você, meu patrão, está falando da prova de Delta que vai ter agora domingo. O que eu posso dizer para você é o seguinte, meu chefe, lembre sempre de que você está fazendo a prova para qual cargo, né? Porque uma coisa é eu perguntar a você sobre a perspectiva da advocacia e outra coisa é perguntar a você sobre a perspectiva do cargo que você vai ocupar futuramente. Então, lembre-se que a lei de crimes hediondos, a lei de tortura, estatuto do desardamento, a lei de drogas, lei Maria da Penha, tá? Lei de crimes ambientais, o código de processo penal, inclusive, deixa eu logo fazer uma observação também, tá? Só para a gente fechar, porque eu lembrei agora, justamente, a pergunta do Renato. Não esqueçam que no Código de Processo Penal o artigo 394-A ele impõe que os processos, a tramitação dos processos, tá? Que tenham diretamente, certo? A prática de crime hediondo, ele terá prioridade de tramitação. Então, os processos que apurem a prática de crimes hediondos, eles têm prioridade de tramitação. artigo 394-A do Código de Processo Penal, eu lembrei agora que não havia citado durante a explicação, mas aí não custava nada eu fazer esse adendo, tá? E aí, voltando aqui ao questionamento do Renato para eu poder fechar, tá? Então, veja, meu patrão, para quem vai fazer prova de delta, lembre-se sempre que essas leis acabam sendo um objeto maior para a ocupação, é claro, que é dependendo do seu edital, crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica, crimes contra o sistema financeiro nacional, né? São leis que às vezes o próprio edital, né, coloca, mas a quantidade de questões vai cair, uma, duas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, a partir do artigo 225 você tem crimes até o artigo 244-B, certo? Então, é importante, lá no próprio ECA, né, o que tem relação a lá, o agente infiltrado, né, a Lei de Organizações Criminosas 12.850 de 2013, colaboração premiada, ação controlada, agente infiltrado, interceptação telefônica, a 9296 de 96, então, assim, essas leis que eu citei agora em razão da pergunta do meu chará, tá? Habitualmente são normas que acabam da legislação penal extravagante sendo mais lembradas nas provas aí de Delta, tá certo? Não que as outras não sejam, como eu disse, certo? Então, assim sendo, né, respondendo a sua pergunta, meu chará, eu acho que desses apontamentos que eu fiz, eu sei que eu citei várias normas, mas foram aquelas que eu lembrei, beleza? É, e aí, quem mais tem alguma pergunta, alguma provocação ou algo a fazer, acho que a gente já tá aí em 40 minutos de live, né, meu amigo aqui, Reginaldo, opa, meu patrão, seja bem-vindo, boa noite, abraço pra você também, meu chefe, obrigado pela honra aí de estar assistindo, de estar prestigiando aqui, valeu mesmo, a live vai ficar salva, beleza, galera? Quem não conseguiu assistir do início, assiste depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, né, fique à vontade, se não, né, gostaria de desejar quem está estudando aí, que mantém o foco e a disciplina pra o longo da semana e revisando os pontos necessários, quem gostou da live, vai lá, eu vou deixar salvo, comenta depois, vai lá no meu perfil também, me segue quem não me seguia, avisa o colega ou alguém que a live vai estar salva aqui no perfil do Juiz 21, beleza? E qualquer dúvida, qualquer bronca que você tiver, vá lá no meu direct também, que se possível, responda todo mundo e sana as dúvidas necessárias. Beleza, meu povo, desejo a vocês uma excelente noite, tá certo? Um restinho de bom de semana aí pra vocês, maravilhoso, bom final de semana a todos, boa prova pra quem vai fazer prova domingo, que vocês façam a melhor prova da vida de vocês e que em breve venha a aprovação e os aprovados, se quiserem me chamar pro churrasco da aprovação, também fiquem à vontade, beleza? Então é isso, galera, boa noite pra todos, até a próxima live. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.